Mário Fernandes Nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma voz Que a gente vai pra beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Mário Fernandes Repertório novo bebê É pra lascar o coração Eu esqueci você Tô ligado em ver a malvada Te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo era tão doce Tinha gosto de saudade Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se caia contigo uma foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Isso é Mari Fernandes Elite CD Inscreva-se no canal Martins CD Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vim é É... Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ele disse a Deus Ele disse a Deus Eu te amo tanto É pra lascar o coração Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vim é É... Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Repertório Novo da Mari Essa aqui é pra lascar o coração A mãe que iludia um beijo Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória e cabos para celulares de alta qualidade Pensou Master Drive, o melhor do Brasil Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Alô, Elite, CDs Bota pra gravar, bebê Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena E estar contigo até eu te vacinar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te faria morrer a pena o Senhor Que arrimar a pena o coração Bora, Anderson Duarte Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena E está contigo até eu te vacinar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Vou te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Lê, 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 l Martins Cidês, o estourado dos paredões Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é um mel, deixa eu me nambusar de novo Na cama cê tem calento, cê manha dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem calento, cê manha dos movimentos Ah, esse copo é uma arena aí, derrete na boca, arrega a bombomzinha Pena que cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega aqui de mim Esse copo é uma arena aí, derrete na boca, arrega a bombomzinha Pena que cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós abaixam Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada nós abaixam Sobre que cê é pra frente, cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega aqui de mim Esse copo é uma arena aí, derrete na boca, arrega a bombomzinha Pena que cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega além de mim Esse copo é uma arena aí, derrete na boca, arrega a bombomzinha Pena que cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada nós abaixam Sobre que cê é pra frente, tem uma corrada de gente que cê pega além de mim Isso é Mari Fernandes É pra lascar o coração Isso é Mari Fernandes Ainda te sinto nos meus sonhos, toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar, nossa canção E na sua boca, minha voz, na última noite, minha voz Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Cê vai pra sempre estar em mão e diz que a história não acabou Que depois do universo ninguém deseja o nosso amor Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo ninguém deseja o nosso amor E eu te vejo lá E eu te vejo lá Isso é maravilhoso E com o nosso amor ganou o meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo ainda a nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Martins Cedeas O estourado dos paredões Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele liga a porta Ah, ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, bebê, eu te love 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 Amar e te love Isso é Mari Fernandes Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele liga a porta Ah, ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Amar e te love Olha, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Vaguinha, eu te love Música Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor O N de cê desistou E cê é Mário Fernandes Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Uô, 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 uô E se amar para a nona, Deus Martins e Bias O estourado dos paredões Música 100% Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero entrar aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Ví de meu acesso Segura esse alô Vou mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi A me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes Quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar essa página De amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada Mulher quando diz que já era Ah, 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 ah É pra lascar o coração A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar pelo fogo que apagou Queima de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me subiu E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou Uou, 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 uou A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar lá Se entregar, ver o fogo que apagou Queima de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou Uou, 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 uou É o Lucas Braga Doutor Amara Doutor Veiga Holanda É de som do arte, essa aí é boa, não é não, filho? Pensou em pendrive? Pensou em master drive? Isso é Mário Fernandes Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Como eu te amo Palavras valem menos que um olhar, o coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar, não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo Ai, como eu te amo Eu te amo, meu amor Será que você não entende? Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor Te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Eu guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só Me sinto só E aí? Será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De arrancar suspiro De arrancar suspiros, fazer amor De arrancar suspiros, fazer amor Eu sinto a sua vida Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Vaguirre Será que você volta? Dura a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Você é vaqueiro Chamego falando de amor Só prepara e vê Vejo nos seus olhos Uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil Mas eu tenho que aceitar Vem, vem Vem, vem Meu grande amor Alice Oh, Alice Você é tudo O que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos Vejo nos seus olhos Vejo nos seus olhos Eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Quero ficar com você Alice Alice Você é tudo Você é tudo O que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Vem, meu grande amor Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice Alice